Jesus é o Amigo Ele chega quando eu mais preciso Se estou triste traz o meu sorriso Ele é o início, o meio, o fim Ele é tudo pra mim, por isso é que eu digo Jesus é a chuva Que refresca meu dia de calor E o frio Ele é como aquele cobertor Que aquece a minha madrugada Jesus é o rio Cujas correntes matam minha sede No meu cansaço Ele é como uma rede Que tranquilo me faz descansar E com Ele viajar A água que está jorrando É fonte cristalina E a sede da sua alma Ela elimina Faz brotar um rio do seu interior Lava o seu passado Cura sua dor É motivação pra uma vida inteira O mais interessante é Saber que nunca cessa Se eu fosse você viria Correndo depressa Pra matar a sede do seu coração Pra matar a sede do seu coração Pare de sofrer Chegou a solução E essa alegria não é passageira Nunca mais você vai chorar De tristeza Sua vida já não será Tão sem graça A resposta que você procura O remédio, a solução, a cura Está disponível Só depende de você Pare e pensa E não custa nada Dita Deixa esse orgulho de lado E vem cá Seu destino é você quem faz Mais felicidade, amor e paz É só Jesus quem pode oferecer Essa luta vai passar Deus vai te surpreender Vai perseverar e dando glória Uma grande vitória Esperando por você Aquele que te viu chorar De vergonha, angústia e dor Agora vai te ver honrado Em um banquete assentado Na vitória que conquistou Na vitória que conquistou Ei, muita maravilha Matando a saudade com os levitas Pai e filho, olha só que coisa boa Ó Senhor, vem me ajudar Prometo sempre vou te amar Mesmo sem o teu carinho merecer Estou aqui pra te falar Eu nunca mais vou te deixar Pois dependo desse amor para viver Já não sei o que fazer Pra me livrar deste sofrer Por favor, Senhor, estenda a sua mão Senhor, queira me perdoar Estou cansado de chorar Escute a minha humilde oração Estou aqui pra dizer Então eu lhe diria agora Filho meu, chegou a hora Vou entrar em seu coração Sua vida mudar Chega de ficar sofrendo Enganando a si mesmo Levante agora as suas mãos Eu vou te abençoar Oh, socorreiro abençoado Vamos adorar o homem das monsturadas com os levitas Vai, meu filho Olha só que coisa boa O homem das monsturadas está passando por aqui Sinta ele aí Ele opera maravilhas Faz milagre acontecer Caminhou por sobre as águas Porque ele tem poder Ele abriu o mar vermelho E o povo passou a pé O homem das monsturadas É Jesus de Nazaré O homem das monsturadas está passando por aqui Sinta ele aí Sinta ele aí Sinta ele aí Sinta ele aí O homem das monsturadas está passando por aqui Sinta ele aí Sinta ele aí Aquele que estiver triste Ele vai fazer sorrir Ele opera coração Sem precisar de bisturi Ele dá vista aos cegos E expulsa Satanás Não há coração que aguente As maravilhas que só ele faz Oh, o homem das monsturadas está passando por aqui Sinta ele aí Sinta ele aí Mas o homem das monsturadas está passando por aqui Sinta ele aí 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 Obrigado.